Olá, sou o Bruno da Minha Musical. Nesse vídeo vou estar passando para vocês algumas frases usando a escala pentatônica blues, que é uma variação da escala pentatônica. Bom, para quem já conhece a pentatônica menor, no caso em Lá menor, as notas seriam essas aqui. Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. No caso, os intervalos seriam tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Na pentatônica blues nós vamos acrescentar um intervalo, que no caso vai ser o intervalo de quarta aumentada. No caso aqui será a nota Ré sustenido. Então a escala vai ficar Lá, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi e Sol. E aí, tendo a quarta aumentada, nós vamos ter essa variação que vai dar uma pequena tensão na escala, porém, só de forma bem interessante. Vou passar para vocês a primeira frase. Foi composta dentro de uma determinada digitação, que vai ser essa daqui. Agora vamos à frase. Eu irei tocá-la bem devagar. É uma frase de dois compassos. E aí irei tocá-la. Primeiro eu vou tocar em um determinado anamento, depois mais lento. Vamos à frase. Agora tocando lenta. Primeiro nós iremos começar tocando aqui na primeira corda. Casas 8 e 5. Fazendo um movimento de pull off. Depois na segunda corda, mesma digitação e mesmo movimento. Em seguida, terceira corda. A digitação irá ficar 8, 7 e 5. Ligando da 8 para 7 e da 7 para 5. Vou tocar até aqui para mostrar como vai ficar. Em seguida, nós vamos para a quarta corda. Casa 7. Depois, terceira corda, casa 5, com vibrato. Então, esse trecho da frase vai soar da seguinte forma. Agora, o próximo trecho da frase. Nós iremos tocar aqui na quarta corda. Casa 5 e 7. Fazendo um movimento de hammer on. Depois, terceira corda. Casa 5, 7 e 8. Fazendo um movimento de hammer on também. Em seguida, segunda corda. Casa 5, 8 e depois 5. Fazendo o primeiro movimento de hammer on. Depois, pull off. E no final, um bend na casa 8. De um tom. Aí, você pode usar o seu dedo 3. Agora, tocando todo esse trecho completo. Agora, eu vou tocar a frase completa de forma lenta. Para vocês verem como vai ficar a digitação. Então, tocando lenta. Procure praticar essa frase bem devagar. De forma bem lenta. E a partir do momento que você conseguir memorizar bem a digitação da frase. Pratique com o metrônomo. Caso você tenha alguma dúvida em relação a essa ou outras videoaulas. Acesse o nosso site. MeioMusical.com Acesse nossa página no Facebook. Ou ainda nos contacte via e-mail. Obrigado.